Então vamos lá, você está na melhor oportunidade de negócio do planeta, eu estou muito entusiasmado porque a gente acabou de receber o comunicado que a Herbalife cresceu, teve o segundo maior crescimento do trimestre, imagina, todo mundo falando em crise, a gente cresceu 15% os últimos três meses, só nos Estados Unidos foram mais de 19% de crescimento, então eu nunca vi uma empresa em meio a crise mundial ter um crescimento tão grande assim, então você está no melhor lugar, na melhor hora, com as melhores pessoas, a Herbalife é uma empresa de 38 anos, 23 anos no Brasil, mais de 90 países, mais de 100 pontos de acesso, reconhecido como a terceira empresa de venda direta no mundo, a gente tem nada mais, nada menos do que o maior e melhor time científico de PHD, são vários cientistas, mais de 300 cientistas da Herbalife, mais de 10 especialistas só nos Estados Unidos e 36 PHDs, e dentro desses 36 PHDs, nada mais, nada menos do que um laureado, prêmio Nobel, low em arro, né, então a gente tem as melhores pessoas assinando pelos nossos produtos, garantindo a segurança, porque hoje é muito difícil, você pega um produto desses de prateleira aí, você olha lá no rótulo, eles falam que tem 20 gramas de proteína, você vai analisar esse produto, vai lá, é 20 gramas de carboidrato e 5 de proteína, então eles vendem muito no rótulo, então a Herbalife garante isso, ela tem, é uma empresa muito séria, tudo que tem dentro do pote está no rótulo, isso é muito importante, às vezes a gente não entende isso, mas isso é de uma importância fundamental para a qualidade dos produtos, né, a gente segue uma filosofia da nutrição, a gente tem os melhores nutricionistas do planeta analisando os produtos, a gente, por que as pessoas precisam de Herbalife hoje? Porque tem muitos excessos e muitas faltas, então as pessoas comem demais, por quê? Porque antigamente uma banana tinha 300 unidades de vitamina B6, por exemplo, hoje tem 5% disso, então para você ter a mesma nutrição de uma banana de 20 anos atrás, você precisaria comer 20 bananas hoje, né, então é praticamente impossível com a alimentação tradicional você ter todos os nutrientes que o seu corpo precisa, e a Herbalife vem justamente suplementar isso, tá? A gente precisa, né, para quê? Para uma nutrição diária equilibrada, a gente precisa de proteínas para o desenvolvimento da energia, dos músculos, carboidratos, fonte de energia, nada de fazer aquele zero carb, né, a gente precisa do carboidrato saudável também, fibras para alimentar a flora intestinal, para melhorar tudo isso, né, o microbioma, vitaminas e minerais para você ficar totalmente, em todas as áreas do seu corpo, super alimentado, super bem nutrido, e gorduras saudáveis também. A gente precisa de gordura para queimar gordura, tá? Então a gente tem uma gama incrível de produtos, cada vez surgindo os produtos de mais alta qualidade, a Herbalife sempre pega os melhores produtos e dão um upgrade, tá? Então, simplesmente o melhor. vários países têm os seus tipos diferentes de produtos, né, a linha diferente de produtos para cada país, de acordo com a legislação de cada país. As categorias de nutrição interna são gerenciamento de peso, colágeno, né, que você cuida da sua pele de dentro para fora, lanches saudáveis, nutrição complementar, disposição, hidratação, muitíssimo importante. Falando de gerenciamento de peso, a gente tem o mesmo produto, né, que é o nosso shake doce, o shake salgado, com vários sabores, que serve para reduzir, manter e ganhar. Para você reduzir peso, das três principais refeições no dia, você vai substituir duas das principais três. Para manter peso, basta substituir uma refeição, tá? E para ganhar massa muscular, você vai adicionar o shake após duas ou três refeições todos os dias. Então é muito simples, é um produto super prático, super conveniente, super versátil. Você vai viajar, você pega um sachê de shake, você vai, em casa, você pode ter quantos potes você quiser com todos os sabores, um shake mais delicioso que o outro, com todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Tem palmilha, tem cookies and cream, morango, paçoca, doce de leite, mousse de maracujá, milho verde, chocolate sem secha e coco. É um sabor melhor que o outro, impossível de enjoar. Eu estou com esses produtos já há 16 anos e é incrível. Os resultados, então, inacreditável, reduzir 15 quilos nos primeiros três meses. Se você tem resultado e quiser digitar aí no chat também, eu não vou conseguir ler aqui que eu estou passando aqui, mas você pode digitar aí para as pessoas verem, tanto no YouTube quanto no Zoom. A gente está transmitindo essa live em dois canais diferentes. Então, olha só os resultados. Olha a barriga antes e depois, antes e depois. Aqui estava grave, né? Mas... Ou depois aqui o menininho aqui fora, né? Então, olha que incrível a evolução, né? Olha cá, olha o rosto dessa moça, né? Antes e depois, antes e depois. Inacreditáveis esses resultados. Ó, antes e depois, antes e depois, antes e depois. Então, você também pode ter esses resultados e ajudar mais pessoas, porque a nossa missão aqui é ajudar pessoas a terem a melhor, melhor nutrição, né? Os melhores resultados de forma física, de transformação corporal e com isso a gente vai ter uma grande oportunidade de negócio para ganhar dinheiro com isso, né? A gente tem nada mais, nada menos do que o melhor jogador, o melhor atleta do mundo. Só o seguro das pernas do Cristiano Ronaldo são 50 milhões de dólares. Você acha que esse cara ia tomar qualquer produto para nutrir ele? Então, antes de Herbalife patrocinar ele, ele já utilizava, é muito importante falar isso, ele já utilizava Herbalife antes da Herbalife patrocinar ele. Tinha uma parente dele lá em Portugal que tinha vendido para ele. Então, o Cristiano Ronaldo, ele comprava a Herbalife. Hoje ele não precisa comprar mais. A Herbalife dá os produtos para ele e um bom patrocínio bem, bem gordinho para ele vestir a nossa camisa, né? Então, é incrível, ele já está usando. Nos últimos quatro anos ele reduziu o peso, né? Então, ele é um atleta com uma idade um pouco mais elevada que a maioria dos atletas, mas ele tem um corpo físico, uma idade menor do que os caras. Então, ele é inacreditável a performance que esses produtos ajudam uma pessoa normal ou até um atleta de classe mundial, né? Então, muito se falou de crise, não sei o que é a natureza. Tem as marés, a maré baixa, a maré sobe. Então, a gente tem a melhor oportunidade agora para uma pessoa normal realizar os seus sonhos, os seus objetivos e não importa o tamanho dos seus planos, né? Viver com mais conforto, ter mais tempo com a família, cedo no seu próprio negócio, sair do aluguel, trocar de carro, ter liberdade de horário, complementar a renda, investir no futuro, ter a aposentadoria mais tranquila. Não interessa. Para onde você quer viajar? Ah, eu quero ir para Paris, olha a Torre Eiffel, eu quero ir para o Havaí, eu quero ir para... né? Todos esses sonhos a gente já realizou com a Herbalife e muito mais, que não dá nem tempo de falar todos aqui. E a Herbalife é uma empresa mais segura do mundo. Não existe outra empresa que tenha um padrão ouro. Ou seja, o seu kit cadastro, a caixinha que você compra para iniciar, se você não gostar depois de 90 dias, você pode devolver para a Herbalife o dinheiro de volta. Se você investir em produtos, né? Para revenda, você tem até 12 meses para revender os produtos e ter o seu dinheiro de volta. A Herbalife é a única empresa que tem garantia total de satisfação, tanto para o cliente quanto para o consultor. Então, para o distribuidor. Se você, se é um cliente que toma os produtos, ah, não gostei desse shake, ele pode devolver para a Herbalife ter o dinheiro de volta. Se ele não revender os produtos, pode devolver e ter dinheiro. Por que a Herbalife faz isso? Porque os produtos e a oportunidade é tão boa que são muito raros os casos que acontecem isso, tá? Então, você está entrando para uma empresa de nível de classe mundial, né? Top class. E a gente tem um negócio em mais de 90 países, 95 países. 94 mais a China, que é um pouco diferente, mas 95 países em todas as regiões, né? Aqui no Brasil, no Equador, no Japão, no Paraguai, na Europa, nos Estados Unidos, principalmente, né? Que está... é o mercado mais antigo do Herbalife, é o que mais está crescendo. Olha só. Então, tem gente que confunde Herbalife com outras empresas aí que se dizem de marketing multinível, mas na verdade são pirâmides disfarçadas, né? Que essas empresas só dão certo nos primeiros anos, né? Quando entra. Herbalife, num mercado maduro como os Estados Unidos, é onde está tendo o maior crescimento da história. Porque a gente é uma empresa baseada em vendas diretas, em consumo diário de produtos. Então, as pessoas ficam cada vez mais apaixonadas. Hoje, as pessoas têm que comprar um shake, um chá, pelo menos, para deixar em casa. Vai que vem alguma visita que queira um shake ou chá, em vez de um lanchinho normal, né? Porque a gente... os produtos fazem tão bem, são tão gostosos, que todo mundo vai querer esses produtos. Então, a gente tem que ser canal de criar uma rede de distribuição ao redor do mundo para distribuir esses produtos e ter um melhor resultado, né? E o fundamental para o seu crescimento chama-se centro de aprendizado. Nos Estados Unidos, Learning Center. Nos outros países latinos, não sei. Centro de aprendizado, não sei como se fala no espanhol, né? Mas é onde você tem todo o e-learning, toda a educação à distância para agregar para você, não importa onde você estiver, você pode aprender todos os detalhes de A a Z com tudo o que você precisa para Herbalife. Você pode também, principalmente, ter os eventos presenciais, né? A gente fornece uma forte estrutura de apoio, né? Tem literaturas, vídeos, academias, produtos, catálogos, webs, séries. Então, tudo o que você precisa para começar já está dentro da sua caixinha, né? Que, na verdade, é um ID que você vai entrar num site e ter todo esse centro, esses módulos do centro de aprendizado passo a passo. Várias formas de fazer Herbalife. Aqui está só quatro, né? Que é o Fit Camp, mídias sociais, espaço de vida saudável, use, vista e fala. Então, esses detalhes, você vai ter treinamento sobre isso no centro de aprendizado e, principalmente, num seminário de treinamento para o sucesso perto da sua região. A pessoa que te convidou vai falar com a data do próximo, tá? E o seu nível de desconto determina o seu potencial de lucro. O objetivo aqui, se você não quer ter apenas uma renda extra, você quer fazer um negócio sério com a Herbalife, você tem que focar, chegar para a pessoa que te convidou e falar ó, eu quero ser supervisor, como que eu faço? Então, a gente tem cinco, basicamente, tem mais formas de ganho, mas, basicamente, cinco formas de ganho é o varejo, o atacado, os royalties, os bônus de produção e as viagens, né? Então, o varejo é, você compra mais barato para vender para o cliente. Então, é a venda direta. Muita gente confunde a Herbalife com empresas mononível, né? Só de venda direta. Ah, é só para vender a Herbalife? Não. Se fosse para vender a Herbalife, eu nunca tinha entrado nesse negócio. Porque eu odiava vendas, né? Eu não sabia o que era. Eu ainda tinha muitas vendas nos olhos, que eu não sabia que vendas, basta compartilhar resultados e se comunicar com pessoas. Mas, o maior ganho que você vai ter não é com o varejo, é com o atacado, com os royalties e, principalmente, com os bônus, né? E a Herbalife também dá umas viagens de incentivo. Não sei se você chegou antes, viu aí a última viagem para o Iberostar, que a gente vai estar indo agora, nesse próximo ano também, né? Então, se você só se cadastrar, tem 25% de desconto e não tem atacado, royalties e bônus. Se você adquirir um pouquinho mais de produtos, cerca de 500 pontos, que dá, em média, 500 dólares, você vai ter 35% de desconto, já tem acesso ao atacado. Se você recrutar pessoas com 25%, você tem 35%. Então, tem esse diferencial. Mas, ainda não tem royalties nem bônus. Produtor qualificado ou consultor de sucesso tem 42%, já tem atacado, mas também não tem o principal, que são os royalties e bônus. Royalties e bônus são direitos vitalícios e hereditários. Uma vez que você constrói uma organização de supervisores, e esses supervisores estão atendendo clientes, obviamente, a sua renda, você pode parar de trabalhar, continuar recebendo esses royalties. Pro resto da vida, isso é vitalício. E se você dá uma subidinha dessa pra melhor, a sua renda é hereditária. Fica com seus filhos, netos, bisnetos. Isso não existe em nenhuma outra empresa, tá? A hereditariedade dos seus royalties. Se isso é só na Herbalife, é uma coisa muito complexa, juridicamente falando. E o maior cheque de royalties hoje da Herbalife é pago por um espólio, dos descendentes do Eduardo Salazar lá no México. Então, é incrível como esse negócio funciona. Então, o objetivo mesmo é você se tornar um supervisor, com 50% de desconto nos produtos. Então, você vai economizar o seu tempo. Pra ganhar 100 reais, por exemplo, como supervisor, basta fazer uma venda de 200. Você é apenas um consultor, você tem que fazer duas vendas pra ter o mesmo resultado de um supervisor, né? Então, já tem um atacado melhor de 8 a 25. E o principal é esses 15% de royalties, que são 5% em três níveis. E os bônus, depois você vai, conforme a sua organização vai crescendo, os seus bônus vão crescendo de 2, 4, 6, 7 e assim por diante. E só o supervisor pode qualificar pras férias, pras viagens de incentivo, tá? Então, aqui basicamente você, imagina que você chama Pedro aqui, né? Você é um supervisor. Tudo que você já pode fazer clientes ilimitados. Quantos clientes você conseguia acompanhar? Hoje a gente tem sistemas de acompanhamento de clientes, grupos de Telegram, de WhatsApp, workshop para supervisores, finais de semana de lideranças, extravaganza, que é um evento anual do Herbalife inacreditável, tá? E daí você, ou já quando você for um supervisor, o mais rápido possível, você recrutar alguém com 42%, você vai receber 88% de atacado, que é os 50% menos 42. Essa pessoa, o João aqui, que tem 42, se ele cadastrar uma pessoa que tenha 25, ele recebe 17, se ele cadastrar uma pessoa que tem consultor 35, vai subir para ele 7% de atacado, ok? E todo esse volume todo aqui, dessa linhona, é o volume do supervisor, ok? Agora, o que acontece quando o Marcos virar supervisor? 50 menos 50 dá zero, né? É, só que você para de receber atacado e começa a melhor forma de rendimento, que são os royalties, né? Então você recebe de 1% a 5% da venda de todos os seus supervisores até o terceiro nível. Então, o Marcos recrutou outro supervisor, que recrutou outro, que recrutou outro. Então você vai receber royalties de 5% nos seus três primeiros níveis. Isso é sensacional. Crescendo a sua equipe para mais ou menos uns 20 mil dólares de organização. Quando estiver vendendo aqui, você vai se qualificar para o nível de get. Então, além dos 5% de royalties, você vai receber mais 2% de toda a sua organização, tá? De bônus. É uma renda muito interessante. O Get já ganha aí mais de mil dólares por mês, né? Seria 4 mil reais, 5 mil reais. Fora as vendas, tá? Mais as vendas, mais uns 2, 3 mil reais ou 500 dólares, mil dólares de vendas. O milionário, ele já cresceu para uns 80 mil dólares de faturamento mensal. Por isso que é milionário, depois de um ano, dá 1 milhão de dólares de equipe. O bônus dele sobe de 2% para 4% e é incrível. Daí os rendimentos já de milionário, já é 4 mil dólares de royalties, mais 2 mil de bônus, 4 mil de bônus em reais. Isso aqui dá cerca de 30 mil reais. É muito, muito incrível, né? E depois o nível de presidentes. Daí é... Se o milionário é o início do fim da pobreza, o presidente já é o fim da pobreza total, né? Todos nós começamos lá de baixo também. E o presidente já é o nível de 6% a 7% de bônus. É incrível os rendimentos de 40, 50 mil reais para cima, com apenas 6% a mais de bônus, né? Então você pode chegar longe. Dois passos fundamentais agora é você entender esse conceito da nutrição, melhorar a sua nutrição. Fala com a pessoa que te convidou para montar um plano nutricional para você com os produtos do Herbalife, para você ter os melhores resultados, porque você, tendo os melhores resultados, você vai compartilhar com mais pessoas, você vai fazer clientes automaticamente, tá? E qual que vai ser a estratégia para você virar supervisor? Aqui no Brasil, acabou de lançar a supervisão 2K. Fala com a pessoa que convidou você. É inacreditável em 5 vezes no cartão de crédito que você pode virar supervisor muito, com 50%, com metade do investimento que era no mês passado, por exemplo, né? E estar no próximo STS para ser reconhecido como o mais novo supervisor. Então, rapidinho agora para finalizar esses últimos 5 minutos, eu vou contar a nossa história. A gente é do grupo da Equipe do Bem, Beatriz e Murilas, minha linda esposa que agora está no Espaço Vida Saudável, atendendo clientes e eu trabalho a partir de casa aqui desde que eu comecei. Antes do Herbalife eu era garoto de programa, programa de computador. Eu tinha essa empresa aí de internet que eu criei com 15 anos de idade. Com 20 anos de idade eu fiquei rico, todo mundo falou, nossa, que sortudo, né? Ninguém viu que eu trabalhei desde os 9, então foram 11 anos de trabalho para ter o sucesso aí na área de internet. E depois eu não demorei 11 meses para perder tudo na Bolsa de Valores. Então, jovem, inexperiente, 20 anos de idade, 21, né? E daí foi quando começou o negócio do Herbalife, entrou em casa através do meu irmão mais velho. Hoje ele é um nômade digital aqui, o Google está mudando para os Estados Unidos agora esse mês. Cada hora ele está num país, ele ficou não sei quantos meses na Tailândia, não sei o quê. Ele já está membro da equipe de milionários do Herbalife totalmente aposentado. Minha mãe é sexo, hoje é septagenária, né? Linda aos 70, também aposentada aí da... Aposentada não, minha mãe trabalha com o Herbalife, visitando os espaços, nos eventos. Também ganha mais de 30 mil reais por mês, top milionária Brasil. E aqui o meu irmão chegou falando, chegou de um STS, vamos ficar ricos, vamos emagrecer todo mundo. Eu falei, você ficou louco? E eu nunca, olha o que eu falei, eu nunca vou entrar nesse negócio, você está louco? Eu não gosto de vendas, odeio vendas, né? Mas ele falou que tinha aquele padrão ouro, né? Ah, eu falei, você é louco de colocar dinheiro nesse negócio? Ele falou, ah, se eu não revender isso em dois meses, posso devolver, tenho meu dinheiro de volta? Eu falei, ah, você não é tão idiota assim? Mas eu não quero que você devolve, né? Quanto que custa? Na época, um shake custava metade de um salário mínimo. Isso, há 16 anos atrás, era como se o shake hoje custasse 500 reais, né? Então, hoje o shake custa 160. Então, para você ver como o preço do shake diminuiu e a penetração de mercado do Herbalife cada vez mais está penetrando as várias faixas econômicas que tem no mundo, né? Daí minha mãe entrou de cara com ele lá e eu demorei três meses para reduzir o peso, reduzir 15 quilos em três meses, né? Daí eu estava estressado, morava em São Paulo, capital. Hoje eu moro num condomínio fantástico aqui em Sorocaba, super tranquilo. E daí em três meses eu vinha entrando dinheiro em casa, minha mãe, meu irmão. Daí eu fui para o STS. Lá no STS eu enxerguei a visão do Herbalife. Estava em 52 países. Eu sempre quis fazer negócio internacional. A primeira pessoa que eu recrutei foi um hacker nos Estados Unidos, depois um albanês na Itália, né? Tudo pela internet, por e-mail. Nem tinha videoconferência, assim, como tem hoje, né? Era bem mais difícil de fazer. Daí eu comecei a fazer o negócio mais nacionalmente, né? E a minha... Daí eu recrutei a minha ex-namorada, atual esposa. Era jornalista, 12, 14 horas por dia de trabalho. Ela era super estressada, não tinha tempo para nada. Eu chamava ela para uma reunião do Herbalife, ela nunca tinha tempo. Mas eu falei, vamos 15 dias para a Europa comigo? Não sei o que aconteceu com a agenda dela, ficou tudo branquinho. Ela aceitou o convite e lá em Londres, né? Na Europa, a gente ficou noivo em Veneza, não sei o quê. E estava tendo um evento em Royal Albert Home. Um evento parecido com a extravaganza, né? Um pouco menor que uma extravaganza, umas 4 mil pessoas. Foi inacreditável lá. Ela teve a grande visão. Voltou, demitiu os chefes, né? A gente trabalhou bastante. Quando você trabalha bastante no Herbalife, o Herbalife te dá reconhecimentos. Jantares de gala. Depois de um ano, a gente virou guete no método simples, divertido e mágico. A gente era muito novinho, 22 anos de idade. E eu não sabia nada. Só que a gente recrutou uma empresária e um médico muito bom, né? Viajando, indo para Campos do Jordão. A gente viajou, tomando shake lá junto com eles na pousada. Conhecemos. Eles se cadastraram para usar os produtos com desconto. Voltaram para Goiânia. E lá em Goiânia, eles viraram guete e levaram a gente junto. Então, às vezes, na Herbalife, você não precisa ter todas as habilidades ainda. Você vai aprender tudo. A coisa mais importante que você precisa ter é a fé. A fé que uma coisa positiva vai acontecer na sua vida. E a gente tinha essa fé. A gente ainda tem que tudo vai melhorar ainda mais. Com essa fé, você atrai os diamantes. E o nível que você pode alcançar é ilimitado. Só depende dos seus sonhos, do seu esforço, tá? Você trabalha bastante, tem estilo de vida. Em 2007, nasceu o nosso filho, o Rafael. Eu falei, deixa comigo. Eu que vou fazer as vendas agora. Porque sempre a Beatriz fez mais a parte de venda direta. E eu fazia a parte de recrutamento, treinamento. E, em conclusão, foi o pior ano de vendas da nossa história. Em 2007, foi uma crise, né? Então, nas crises, tem as melhores oportunidades. E eu falei com o meu presidente, Eduardo Gonzalez. E ele falou, que tal fazer um tal de clube de nutricion, que tá tendo no México, não sei o quê. E a gente começou, abrimos o primeiro espaço de vida saudável aqui de Sorocaba. E esse espaço de vida saudável, saiu o primeiro espaço de vida saudável em São Paulo. Que já duplicou pra mais de 200 espaços de vida saudável. E o negócio cresceu bastante. Daí você tem qualidade de vida. Daí você duplica os espaços de vida saudável. Você faz as coisas acontecerem, né? Tem muito suor. Às vezes, na história, a gente acha que é só viagens. Não. Tem muito trabalho. E um trabalho muito gostoso. Um trabalho que dá dignidade mesmo. Você tá ajudando pessoas. Mais um cliente. Mais um consultor. E da Herbalife te dá as viagens de incentivo. Pra você descansar. Recarregar as baterias. Pra voltar e trabalhar mais. Ir pra mais eventos. Colocar mais pessoas no negócio. Daí você é reconhecido. Num palco gigantesco. Nível de milionário. Depois você trabalha mais. Coloca mais pessoas. Depois aquelas pessoas que se cadastraram em gol. Você vai se cadastrar agora com a pessoa que te convidou. Coloca lá. Quais são os seus sonhos? Meus sonhos é viajar. Meus sonhos é nadar com golfinho. Daí você trabalha. Você fala. Você vai conseguir realizar seus sonhos. É só convidar mais uma pessoa. É só convidar mais uma pessoa agora às 22 horas. É só convidar uma pessoa pra próxima reunião. E você vai nadar com os golfinhos. Você vai realizar seus sonhos. Tudo aquilo que você escreveu. Quando você iniciou seu negócio. Quando você se cadastrou. Você vai realizar um dia na Herbalife. Se você não desistir. Se você colocar o plano em ação. Então é incrível o estilo de vida que a gente tem hoje. A gente viaja pra todos os lugares. Até o fundador da Herbalife falava. First your life. Then Herbalife. Então Deus, família e negócios. Você consegue. Herbalife é feita pra você desenvolver em tempo parcial. A gente tem vários projetos sociais. Municipais, nacionais, internacionais. E a Herbalife, quando a gente entrou. Minha sogra falou aí pra minha esposa. Porque ela era jornalista. Deixou o emprego. E tem décimo terceiro esse negócio. Como que é? Ela falou. É, não tem. Só que a gente não sabia que tinha sim. Tem o bônus anual da Herbalife. Depois que você vira presidente. Tem um presidente na sua organização. A Herbalife te brinda. Tem mais de dois mil presidentes na Herbalife. Os quatrocentos top. Ganham um. A Herbalife pega um por cento do faturamento. Tipo, a Herbalife, no ano passado, faturou 30 bilhões de reais. Então, 300 milhões de reais foram distribuídos em uma noite. Imagina uma festa do Oscar vezes 10. É uma coisa inacreditável. E a Herbalife mandou uma cartinha. Você convidando a gente pra receber o bônus anual em Honolulu, Havaí. A gente não recusou o convite. Foram 40 mil dólares. Inacreditável. E lá a gente passeou por Los Angeles, Beverly Hills. A gente tinha uma foto dessa apontando pro nível de presidentes. A gente chegou lá. Agora, o próximo nível, a nossa meta de grupo também, é atingir o Chermans até 2024. Levar um avião pro Havaí pra comemorar lá com mais 20 presidentes da nossa equipe. Isso vai acontecer porque a gente tá trabalhando forte todos os dias. A equipe tá cada vez mais forte com as novidades da Herbalife. E você vai colocar o seu nome lá, vai conhecer. Lá em Beverly Hills, eles disponibilizam um motorista pra você te levar em qualquer lugar. Naquele hotel lá de uma linda mulher, né? Se você tiver os vedados lá. E a nave tá pronta pra decolar. Os pesos mortos já saíram. Agora a gente vai com tudo. A gente vai de 30 bilhões pra 40 bilhões, pra 50 bilhões, pra 100 bilhões de reais por ano. E eu convido você a fazer parte desse momento e realizar os seus sonhos. E hoje à noite, se você é sério, você vai falar com a pessoa que te convidou. Vai se cadastrar imediatamente e colocar mais convidados. Chamar toda a sua família, todas as pessoas que você conhece, pro seminário às 22 horas. Assistir o Pocom Barra Seminário. Vão ter três histórias de presidentes. Vocês conheceram uma que a minha humilde história é de um ex-garoto de programa que não sabia nada. E aprendeu tudo nesse negócio. E descobri que tem muito a aprender ainda pra virar Chermans, né? E a gente vai ter três histórias inacreditáveis. O Engenheiro, Alexandre Carneiro. O Touro Indomável, que é o Oscar Reis de Brasília. Então vai ter a história de Mineiro, a história de Brasília. E um presidente que eu vou conhecer a história dele, Manuel Costa. Um cara que... O presidente 20K. Ele é o dobro de um presidente. Ele vai estar nos prestigiando com a história dele hoje. Então é inacreditável. Você tem que colocar convidados hoje nesse seminário. Beleza, gente? Então da minha parte foi tudo isso. Deus abençoe a todos. Uma ótima quinta-feira. Fala com a pessoa que te convidou. Pega o seu kit cadastro. E seja bem-vindo ao Herbalife. Incrível essa oportunidade. Meu nome é Marcelo. Eu trabalho junto com a minha esposa. Nós temos a Thais. Nós temos um espaço Vida Saudável na nossa casa. Antes eu era representante de vendas. Ela era bancária. A gente trabalhava muito. Nós trabalhava muito. Até ganhava bem. Só que não tinha qualidade de vida. Graças a Deus a gente começou a usar os produtos da Herbalife. Eu melhorei particularmente muito a minha energia. Minha disposição. Eu consegui reduzir 13 quilos em menos de 90 dias. Hoje atualmente eu uso para manter o meu peso. Faço atividade física para aumentar a massa muscular. E a nossa qualidade de vida hoje é muito legal. A gente trabalha a partir da nossa casa. Com redes sociais. A gente tem um espaço. Onde a gente serve aos nossos clientes. Já temos consultores. Clientes em várias cidades do Brasil. E a gente convida você a fazer parte do nosso time. Eu vou deixar o nosso contato. O nosso contato aí. Ah, esse ano nós... Eu já fiz três cruzeiros pela Herbalife. Então as viagens é muito legal. Que nem eu falo para as pessoas. Antes eu tomava banho de açude. Ia nas praias aqui por perto. E eu nunca me imaginei ganhando viagens. E hoje é muito legal o nosso estilo de vida. Na nossa qualidade de vida. Então muito bacana. Eu vou deixar o nosso contato na descrição do vídeo. E podemos fazer o seu cadastro hoje mesmo. Para você já colocar pessoas na próxima videoconferência. E a oportunidade é para todos. Não é todo mundo que vai querer fazer Herbalife. Mas a gente convida a você. E depois a gente convida as outras pessoas. Tá ok? Deus abençoe você e sua família. Um abraço.